O que é o Parabéns? 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 O Parabéns? O que é o Parabéns? O Diogo começou bem, começou para cima, aos 4 minutos conseguiu o gol com o Cleio Domingos, a gente achou que ia ser uma noviada, mas a Ima acabou de levar o Diogo, conseguiu o Parabéns. O que é o Parabéns? Todos nós falhamos, então é cada um assumir a sua responsabilidade e dar a volta nessa situação o mais rápido possível e subir na classificação. O Rodrigo, tanto se há uma alcançada objetiva para esse exercício, para questões táticas dentro do campo, é muito fácil criticar a zaga, né? História sempre com o zagueiro, mas a gente, às vezes, tem que se enxergar e aí a gente vai tirar como exemplo aquela história de que o atacante também tem que marcar, para que a zaga não fique sobre ele. Eu acho que não só a zaga, mas como todos os setores do campo, a disputa é sempre... Honesta, né? A disputa é sempre acirrada. Vai jogar sempre aquele que estiver melhor. Cometemos erros e é assumir esses erros e dar a volta dessa situação. Agora, não me incomoda porque a gente sabe que a Série B é um campeonato muito longo e a gente precisa de mais um jogador para essa posição. e se concretizar essa negociação aí com o Fernando, vai ser muito bem recebido, muito bem-vindo e vem também para nos ajudar e vai fazer parte da nossa família aqui. Doutor, agora eu tenho a sua impressão e você também vai avalar com esse resultado, né? Perdeu dois pontos importantíssimos aqui dentro de casa, já foi um excelente representante esse ano, jogando aqui no Plínio 1. Qual que foi o clima dos bestiários que os jogadores desceram, né? Desceram, aliás, depois desse resultado aí e na minha opinião negativa. É, a gente fica chateado, né cara? A gente faz um trabalho durante a semana, foi muito bom, nós falamos isso durante a pré-eleção. É um trabalho bom de marcação forte e não conseguimos colocar em prática no jogo. Mas é por isso que é normal essa cabeça baixa, né? Que a gente fica um pouco chateado. Mas nossa vida continua, nossa vida segue e agora a gente passa a respirar o próximo jogo lá em Natal. Mas hoje é normal, a gente vai ficar pensando em algumas coisas e a partir de amanhã nosso foco já é o adversário da próxima sexta-feira. E é levantar a cabeça aí e seguir a nossa vida.